E ela faz boom, balança na bunda tipo twerk Muito salsa, só knockout, big punch Apaga tudo, acende o bico e fogo no bagulho Panuco do vizinho, nós vamos fazer barulho Tomaram um susto, quando vi que nós roubou A cena brilhou no escuro Vejo o futuro e sabia Que mesmo que os inimigos tentem me estrelar Ninguém pode apagar De doses em doses Tamo chegando no todo Tamo dominando tudo, roubando a cena de novo A voz ao mim Eles tamo me seguindo porque eu tomei o trono Elas tamo me querendo porque eu to com troco Sempre fio e calmo, faça essa grana no bolso A voz ao me Eles tamo me seguindo porque eu tomei o trono Elas tamo me querendo porque eu to com troco Sempre fio e calmo, faça essa grana no bolso Sempre fio e calmo, passa essa grana no bolso Sempre fio e calmo, passa essa grana no bolso E ela faz burro, balança na bunda tipo twerk Muito sal, só nocaute, big punch Apaga tudo, acende o bico e fogo no bagulho Panuco do vizinho, nós vamos fazer barulho Tomaram um susto, quando vi que nós roubou A cena brilhou no escuro Vejo o futuro e sabia Que mesmo que os inimigos tentem me estrelar Ninguém pode apagar De doses em doses Tamo chegando no topo Tamo dominando tudo, roubando a cena de novo A voz ao mim Eles tão me seguindo porque eu tomei o trono Elas tão me querendo porque eu to com o troco Sempre fio e calmo, passa essa grana no bolso A voz ao mim Eles tão me seguindo porque eu tomei o trono Elas tão me querendo porque eu to com o troco Sempre fio e calmo, passa essa grana no bolso Sempre fio e calmo, passa essa grana no bolso Sempre fio e calmo, passa essa grana no bolso Ela faz boom É a grica sua, negui Respeito A comença brilhou no bolso Alba Sabe as rumbo E calmo, passa essa grana no bolso A luz E calmo, passa essa grana no bolso O que é isso?